Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal trazendo pra vocês hoje uma notícia meio chata, meio triste aí pra alguns Que é o seguinte, eu tomei ban permanente do Crossfire, isso mesmo, ban de MP, ban permanente, mas não foi do Crossfire AL, foi do Crossfire ARX E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu tomei esse ban, beleza? Foi de boa logar aqui hoje, e dando que eu não estava capacitado pra entrar no servidor, na região do servidor Aí eu fui me informar, quando eu fui ver, tinha tomado ban pelo IP Seguinte, a maioria de vocês conhecem o mod Google, que eu até gravei vários vídeos na conta dele E ele era moderador no CFRX, e ele saiu da moderação No que ele saiu da moderação, não vou entrar em detalhes, porque isso aí é uma particularidade dele Eu to só explicando aqui o porquê do banco Quando ele saiu da moderação, ele, sei lá, teve alguns desentendimentos Não foi tão tranquila a saída dele, foi mais hardcore, mais complicada E o que é que o CFRX fez? Deu ban permanente no IP de todos os IPs que a conta dele tinha sido logada Isso, um dos IPs era o meu, porque eu também logava na conta dele pra gravar Sendo assim, o CFRX deu ban em vários IPs Não sei quantos, eu não sei se ele emprestava pra mais alguém Mas, resumindo, pelo menos temporariamente eu não vou trazer mais vídeos de CFRX De armas exclusivas que não tem no nosso CF Por conta disso Tô com essa gameplay de fundo aí, das armas que eu já até gravei lá no CFRX Eu gostava bastante de trazer, porque tinha muita coisa, muita novidade Que não tinha no nosso CROSSFIRE E a gente conseguia conhecer mais rápido as armas, mapas e tudo Antes de chegar no nosso CROSSFIRE Mas eu vou tentar dar um jeito, vou ver se eu consigo um ACC no CF China Ou... Eu queria um que tivesse um ping baixo aí E eu tô buscando outros CROSSFIRE aí Que eu possa me engajar e conseguir uma conta legal aí Que tenha armas boas E que eu possa trazer novidades pra vocês aí Antes de todo mundo, beleza? Era isso que eu queria deixar pra vocês hoje, um aviso E é nóis, tamo junto Você que assistiu até aqui Não esquece de deixar o teu like aí E compartilha aí com os teus amigos Essa informação, beleza? Valeu galera, tamo junto Fui!